Ainda tem coelhinho aqui na passo a passo, viu? Aliás, a baby passo a passo não tem só coelhinho, não tem tudo, o enxoval completo pro seu filho. Todos os acessórios, enfeite, desde os sapatinhos, saída de maternidade, carrinho, banheira, encontra tudo, né, Luísa? Isso que é bom. Num só lugar, passo a passo, você encontra o enxoval completo e se quiser coordenar também. Por exemplo, quer fazer o kit, né, do berço do neném, coordenando com a cama da babá? Isso, o kit nós temos a pronta entrega, mas nós mandamos fazer o lençol de solteiro e o enderdon combinando com o kit. Então, sob encomenda, eles fazem aqui pra você. A linha prematura, olha aqui, gente, macacãozinho em pluxo, um mais lindo que o outro. A linha de inverno também tá fantástica aqui da passo a passo. E assim, eles já facilitam o pagamento bastante normalmente, né? Isso, acima de 100 reais nós dividimos em três vezes, no check-in ou no cartão Visa. Pra quem vier de segunda a sexta-feira, vai ter forma de pagamento mais facilitada ainda, muito mais, é só ligar pra saber. Agora, se você tem dificuldade pra chegar na passo a passo, não tem carro, não tem como vir, tem uma condução que é essa aí, que pega você, aonde? No metrô Tiradentes ou na estação Lustre. É só dar uma ligadinha pra saber o horário desse veículo, ele é gratuito. E traz até a porta da loja, depois leva de volta. Agora, se vier de carro também, fácil de estacionar. Ou aqui na frente da loja, em vários estacionamentos que tem aqui perto também. Preço legal da passo a passo. Isso, o cacaquinho em moletinho com toca tá saindo a R$ 3,90. O conjunto bode, é o bode mais a calcinha saindo a R$ 3,90. O macacão em moletinho a R$ 6,70. E o macacão em pluxo tá saindo a R$ 7,90. Aí, fora toda a facilidade de pagamento que eles oferecem, principalmente de segunda a sexta-feira. Olha a linha de inverno, o macacãozinho com capuz, inclusive, né? Os conjuntos aqui. Olha o plush. O macacãozinho elaborado pra festinha, pra saída de maternidade. Gente, é bom demais. Na passo a passo você encontra tudo. As jaquetas com capuz, uma mais linda que a outra. Forradona por dentro também. Saída maternidade também tem aqui. A mamãe que tá gestante aí, né? Pode correr pra cá, que vai encontrar a linha íntima também. Enfim, tudo que você precisa de enxoval completo, corre pra passo a passo que você vai encontrar, com certeza. Feriado do dia 1º vão abrir. Só não abre aqui aos domingos, né? Isso. E o endereço corre? É a Rua General Flores, 164 no Bom Retiro. O telefone é o 220-6175. Enxoval completo do Neném, na passo a passo.